fala 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 oi galerinha oi galera do youtube tudo bem com vocês então galera do youtube a gente já já vai embora e olha o que eu tenho olha o que eu tenho meu dadinho cuidado é um cubo mas dá pra me rodar ó meu Deus e eu também tenho o meu que ainda tá embalado porque eu vou abrir só amanhã 8 horas da manhã porque amanhã eu vou viajar vou abrir o meu só 8 horas da manhã não me pergunte o porquê que eu vou abrir só 8 horas o Miguel tá mostrando o cubo dele vai Miguel monta aí o cubo pra nós ver olha gente ele é profissional a gente vai demorar umas horinhas mas quando ele montar a gente mostra gente ele montou mas ele desembaralhou de novo ele montou ele desembaralhou ele embaralhou de novo era pra mostrar o montado eu até falei pra ele não deixa assim mas ele insistiu e embaralhou agora tá arrumadinho insistiu e embaralhou com um com um amarelo e U Eu vou amar.